Olá, Nação Santista! Boa noite! Acabamos de transmitir pela Gol Santista aqui no Facebook, no YouTube, através da Rádios Net, no site golsantista.com.br, o empate do Peixe frente ao independente, independente da Argentina, placar de 1x1, que deu a classificação para a equipe do Peixe para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Estou passando por aqui para agradecer a toda a Nação Santista, muito obrigado pelo carinho durante a transmissão. Nós enfrentamos muitas dificuldades, principalmente com a pandemia, que poda muitas coisas que a gente quer fazer e não é possível realmente, principalmente nos estádios, nos protocolos, de estar mais próximo dos atletas, como fazíamos antes da pandemia, mas respeitamos os protocolos e fica meio difícil. E nós vamos, pouco a pouco, superando essa fase, se Deus quiser. Realmente um jogo muito disputado, né? O Santos tinha vantagem da primeira partida na Vila Belmiro, venceu por 1x0 a equipe do Independiente na Vila Belmiro, levou essa vantagem lá para a Argentina, e marcando, saindo na frente no placar 1x0, mas depois sofrendo um empate e sofrendo no finalzinho do jogo a pressão da equipe argentina, que já tinha um jogador expulso, teve mais um jogador expulso, ou seja, dois jogadores expulsos da equipe argentina, e o Santos segurou o empate até o finalzinho do jogo. Realmente esse é o clima, né? De uma Copa Sul-Americana, é o clima também de uma Libertadores, nós estamos enfrentando uma equipe argentina, é um duelo tradicional, né? Entre Brasil e Argentina, e nós acompanhamos passo a passo, com o coração na mão, essa classificação do Santos, que é muito importante. Muitos podem pensar, ah, mas é a Copa Sul-Americana, não é Libertadores? Não, é uma Copa Sul-Americana, nós temos que pensar que o Santos vem caminhando numa recuperação, passo a passo. Eu sempre falo que eu não sou preso à política, eu não sou apoiador desse ou aquele, eu apoio o bom trabalho, eu apoio aquele que faça bem, uma boa gestão para a equipe do Santos, porque eu penso muito no torcedor, por isso que eu estou aqui com você, porque a gente sente essa emoção, a gente sente o sofrimento ali, a expectativa da vitória do Peixe e a vitória não vem. Mas é uma grande conquista, essa classificação, em virtude do que eu acabei de falar, sobre as dificuldades, sobre a gestão anterior, como deixaram o Santos com dívidas, sem poder contratar jogadores, e eu fico, sim, na torcida para que a atual gestão, o senhor Andrés Rueda, consiga administrar e venha administrando na medida do possível. É lógico que nós queremos ver um elenco do Santos um pouco melhor, com jogadores à altura, do escudo da camisa do Santos, mas vamos respeitar os jogadores que lá estão, estão aí suando a camisa, estão fazendo por onde, e, como eu disse, passo a passo o Santos vai se recuperando, esta é a esperança de todos nós. Mas voltando à partida, realmente é uma partida disputadíssima, e agora vem o Campeonato Brasileiro, muda a chavinha, e o Santos vem caminhando, fez um bom jogo frente ao Bragantino, aos poucos eu sinto que o Fernando de Irias, muitos criticam o Fernando de Irias, mas eu vejo que o Santos é a grande oportunidade do Fernando de Irias passar uma borracha, ou calar a boca de muitas pessoas que o criticam, que tem prazo de validade, que começa bem e depois se perde. O Santos, uma grande equipe, é a grande oportunidade para o Fernando de Irias mostrar que ele está mais maduro como técnico, foi um brilhante jogador, e com certeza fará um grande trabalho na equipe do Santos. No segundo tempo contra o Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro, o Santos jogou uma partida excepcional. Eu arrisco até a dizer, e mesmo com o elenco que tem hoje, mostrando aquele futebol que mostrou no segundo tempo frente ao Bragantino, com uma partida excepcional também do Urubai Sanches, que voltou de contusão, sofreu cirurgia, aquele futebol apresentado é um futebol forte. Eu posso até dizer pra você arriscar, é um futebol pra títulos, tem Santista que vai falar, você está iludido, você está sonhando, não, aquele futebol de intensidade e objetivo é o futebol que nós queremos ver, porque só intensidade, meio campo, mimimi, aquele toquinho atrás, chega ali da intermediária pra frente, não tem complemento, aí não chega a lugar algum, mas aquele modelinho, tem que pegar aquela gravação, o Fernando de Irias, os jogadores assistirem aquela gravação, segundo tempo, da partida frente, ao RB Bragantino e pegar ali como modelo, aquele é o caminho, já começou a dar os lampejos do DNA Santista, que é o DNA ofensivo, que vai pra cima, eu sou contra aqueles excessos de toques no campo de defesa, atrasando para o goleiro, muitas vezes na fogueira, como a gente chama, e colocando ali em situação difícil, parece que a bola está pegando fogo lá atrás, tudo bem se você quer atrair o adversário, é impossível, tudo bem, mas o excesso de toques no campo de defesa, realmente, até para quem está fazendo a narração esportiva, fica difícil, a gente fica com o coração na mão, imagino você que está aí do outro lado, ouvindo toda hora aquela bola para lá, para cá, e pressão total, e aquela bola não sai do campo de defesa, e você querendo que o time vá para cima, e nada disso acontece. Empate do Santos, muito obrigado, Nação Santista, eu deixo o convite para que você inscreva-se no canal Gol Santista no YouTube, venha curtir aqui a página Gol Santista no Facebook, siga a Gol Santista lá no Instagram, porque a rádio Gol Santista é feita de Santistas para Santista, a rádio é minha, é sua, é nossa, então vamos deixar a Gol Santista cada vez mais forte, quando eu falo cada vez mais forte, é que você quando trabalha com internet, você depende muito das visualizações, das curtidas, não somos uma grande emissora com potência tecnológica e poder de investimento, nós estamos caminhando, passo a passo, nós fazemos isso porque nós gostamos, por amor, e para continuar o trabalho também, porque se você como profissional for esperar uma grande emissora ou emissora X ou emissora Y for te empregar ou for chamar você, vai chamar você para trabalhar, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, e a internet, a tecnologia nos dá essa possibilidade de fazer um trabalho sério, não usar a internet como aventureiro, como hobby, e não, de fazer um trabalho sério, respeitando você que está aí do outro lado, família, variados torcedores, então nós respeitamos, então a tecnologia e a internet nos dá a possibilidade de realizar um trabalho sério e melhorar cada vez mais, por isso que nós pedimos e fazemos o convite para que você siga a Gol Santista no Instagram, é muito importante para a gente, inscreva-se lá no canal Gol Santista, Ah, mas você ainda não tem um setorista aqui, a tendência, a nossa intenção, passo a passo, com a pandemia agora ficou a dificuldade muito maior porque a distância da equipe fica maior também, é tudo virtual, você não pode participar de uma coletiva, fazer uma pergunta lá na Vila Belmiro, enfim, nós respeitamos porque é o protocolo contra a Covid-19, mas passo a passo nós vamos estruturando a emissora para que possamos levar até você notícias, atualidades do Santos, nós recebemos e agradecemos muito a assessoria do Santos, ao Vitor Anjos, a todos da imprensa e do Santos Futebol Clube que sempre estão passando informações para a gente sobre o dia a dia do Santos Futebol Clube, a princípio a Rádio Gol Santista, o foco são as transmissões ao vivo dos jogos do Santos via áudio, muitas pessoas pedem cadê a imagem do Santos? Nós não temos os direitos autorais, não temos os direitos de imagem, porque senão seria uma maravilha, você passaria a imagem, faria a sua narração em cima e seria muito bom, não é? Com a imagem, mas nós fazemos rádio, nós gostamos de rádio e vamos procurar melhorar cada vez mais para que possamos levar cada vez mais detalhes também do peixe, da vila mais famosa do mundo. Então, deixo novamente o convite, inscreva-se no canal Gol Santista no YouTube, venha curtir Gol Santista aqui no Facebook e também siga a Gol Santista no Instagram. Você que acompanhou o jogo hoje, sofreu bastante, torceu para a equipe do Peixe e conquistamos a classificação para a próxima fase, vai enfrentar, se não me engano, a equipe do Libertar na próxima fase da Sul-Americana e estaremos juntos aqui na Gol Santista procurando levar toda a emoção, trazer você que está em casa para dentro do campo com toda a emoção, porque o nosso material, o nosso produto maior com certeza é a emoção e o que seria da emoção da transmissão se não fosse você que está aí do outro lado acompanhando a gente. Muito obrigado. Santos classificado para a próxima fase, Copa Sul-Americana. Vai, Peixe, eu conto com você. Muito obrigado. Até a próxima Jornada Esportiva. Enquanto marcado aqui na Gol Santista, a rádio que acompanha o Alvinegro mais famoso do mundo. Ah, mas antes, antes eu não vou me despedir, não. Eu quero falar só um detalhe do que eu deixei lá no YouTube. Eu deixei a minha escalação no YouTube. Você me acompanhou? Dá uma olhadinha lá no YouTube, num pré-jogo. Quando lançaram o Santos, quando o Santos divulgou a relação dos relacionados, jogadores relacionados para essa partida frente ao Independiente lá na Argentina, eu fiz a minha, eu dei minha opinião sobre qual a minha equipe ideal dentro do elenco que o Santos possui atualmente. Eu acertei, hein? Coloquei o Martinson. Pará estava na reserva hoje. Eu acredito que o Martinson tenha que ter mais oportunidades e sequência. o Felipe Jonathan saiu jogando, o Moraes que vinha bem, se contundiu na partida frente ao Bragantino, mas o Jonathan entrou bem também contra o Bragantino. Ele daria oportunidade para o Moraes, mas o Jonathan entrou bem, voltou bem. Acertei no Martinson. O Sanches já está voltando aos poucos, quase jogando os 90 minutos, realmente tem sido um trator ali no meio-campo. Esse é o Sanches que está voltando aqui. Sanches que nós acompanhamos em grandes partidas do Santos. Realmente é como se fosse uma grande contratação, uma recontratação do Santos. Estamos aguardando também a chegada do Sandro, mas se você conferir lá no YouTube, você pode avaliar a minha escalação. Eu não coloquei na minha escalação o Geomota, hein? Coloquei o Pirânio no lugar de Geomota. E no comando de ataque, com todo o respeito ao Caio Jorge, um garoto ainda que eu conheço pessoalmente, tive a oportunidade de vê-lo várias vezes na categoria de base, eu daria mais oportunidade para o Marcos Leonardo. Eu gosto muito desse garoto Marcos Leonardo, porque eu repito, eu sempre falo isso, que ele entra muito ligado na partida. Ele entra nos 220. Ele incomoda a zaga. Eu vejo um atacante, ele tem que ser chato, ele tem que estar no meio da zaga, para lá, para cá, sempre chamando a marcação, chamando a atenção e abrindo espaço para quem vem de trás. E o Marcos Leonardo, ele tem muita vontade, ele tem muito vigor físico, um garoto novo ainda. Eu vejo muita evolução nesse garoto Marcos Leonardo e eu não entendo o porquê de ele não ter mais oportunidades. Talvez mais oportunidades para o Caio Jorge, para valorizar um pouco mais, para que o Santos possa negociar no respeito isso também, faz parte da gestão, o Santos precisa realmente negociar jogadores, precisa sanar as dívidas, infelizmente, a gente está falando dentro das quatro linhas, mas fora das quatro linhas realmente, há muitas coisas a serem resolvidas, infelizmente, graças à herança maldita das gestões anteriores. Mas a minha escalação está lá no YouTube, confere, confere, venha conferir e inscreva-se no canal, tá bom? Final da jornada esportiva Gol Santista, Santos classificado para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Eu, Evaldo Prado, desejo a todos uma ótima noite, um ótimo finalzinho de noite aí de quinta-feira, vai pedir uma pizza, vai convidar a equipe Gol Santista? Ah é? Estamos chegando aí, vamos dar um prejuízo, tá bom? Uma ótima semana e domingo estaremos juntos no Campeonato Brasileiro, fique ligado, vamos fazer o banner, divulgar nossa transmissão e fica o convite para que você esteja conosco em mais esta jornada de domingo pelo Campeonato Brasileiro. Até a próxima, muito obrigado mais uma vez de coração, pelo carinho e a participação de todos vocês, mesmo você que não enviou mensagem, eu sei que está acompanhando e nós sabemos, nós sentimos essa energia, com certeza. Então obrigado, até a próxima, nos vemos aí no Campeonato Brasileiro, aqui mesmo na Gol Santista. Tchau, muito obrigado.